A CIDADE NO BRASIL Michael e Zizi estão tão bem que planejam o futuro juntos. O ano novo é o momento ideal para fazer desejos. Querida, tenho uma pergunta séria pra você. Na verdade, um enigma. Adivinha em qual mão? Garotas de outros planetas também adoram surpresas. Ah, que momento importante! Ela vai ter que usar sua intuição alienígena para não cometer um erro. Bem, eu achei, né? O instinto de Zizi não falhou. E Zizi teve, provavelmente, a melhor surpresa de todas. Michael, está tão feliz que queremos a mesma coisa. O próprio universo está ajudando o nosso sonho a se tornar realidade. Basta fechar os olhos, pensar no que você deseja. E a mágica acontecerá. A intuição alienígena pode fazer muito. Mas não pode dizer se o bebê é um menino ou uma menina. Quero acreditar que o médico humano vai ajudar. Mas mesmo o melhor especialista é impotente. O ultrassom está ficando louco. Não ouço. Não entendo. O médico da Terra não sabe o que fazer com as crianças de outra galáxia. Ah, acho que algo está acontecendo. Ai, meu Deus! Opa! Doutora, você está se sentindo bem? Por favor, olhe para a tela. Ah, não! O que é isso? Michael, você também desmaiou? Os terráqueos são tão fracos que é hora de pedir reforços. Os médicos marcianos nunca estão errados. Olá, amigo. Por favor, me ajude. Eu preciso de seus conhecimentos e habilidades. O médico marciano não decepcionará a futura mamãe. Para ele está tudo claro. Parabéns! É um menino. Oh, ele é tão fofo! A gravidez é uma época feliz. Se você não se preocupar com as pequenas coisas... Isso é desconfortável. Isso também é. Como as grávidas dormem? Ei, Michael, você está dormindo? Eu não estou. Se você está realmente começando a se preocupar. Insônia não é bom para o corpo da mãe. E se ela abraçar o marido? Mas nem isso, nem qualquer outra pose a ajuda a adormecer. Mesmo se as fortes nervos alienígenas lentamente começam a ceder. Isso significa que é hora de tomar medidas radicais. Não há nada melhor do que abraçar seu parceiro pela manhã. Espere! Vê seu parceiro pendurado de cabeça para baixo no teto. Não é para quem tem coração fraco. Todo mundo adora brincar sobre como as mulheres grávidas têm desejos estranhos. Mas as exigências terráqueas não são nada comparadas às exigências de uma alienígena grávida. Elas também ajudam a abrir seu terceiro olho. Uau! Ah, uma cobra! Michael não pode assistir isso. Zizi, pare de comer insetos! Não! Também não coma isso! Aqui, pegue um livro. É tudo uma questão de nutrição adequada para mulheres grávidas. Qual é o gosto do livro em si? É meio difícil de mastigar. Quê? Fruta? Tira essa coisa nojenta de perto de mim. A futura mãe não quer comer nada saudável. Ele acha que eu prefiro comer frutas do que purificadores de ar? Não é fácil agradar uma alienígena grávida. Mas Michael não está com medo. Então ele reorganizou o berçário. Feche os olhos e não espie. Tenha cuidado. Aí está. Agora você pode olhar. Zizi está feliz. Ela pode ver que Michael colocou seu coração nisso. Mas talvez possamos mudar a cor do papel de parede. Isso parece melhor? Ou esses? Eu definitivamente quero esse. Ah, alienígenas grávidas. Será que elas sabem o que querem? A barriga de Zizi está tão grande. Então é hora de contar a novidade para os seus amigos. Os convidados estão um pouco atrasados. Ok. Aqui estão eles na porta. Michael, Zizi! Parece que depois de ver a barriga grávida de um alienígena, os convidados se esqueceram de tudo. Que fofinha! É um menino ou uma menina? Você já tem um nome? Posso tocar na sua barriga? Muita tensão na barriga começa a deixar a futura mamãe nervosa. Ei! Vocês podem me deixar em paz? Mas os amigos não podem ser impedidos. Então, o que você come? Você malha? Já chega! Zizi está sem paciência. Toque sua própria barriga e me deixe em paz. Uau! Que reviravolta! Gravidez repentina? Como isso é possível? Sim, elas não deveriam incomodar Zizi com suas perguntas estúpidas. Eles podem sentir o que é ter uma barriga assim. Uma alienígena grávida é um ser poderoso. Michael, o que é tão engraçado? Isso afeta você também. Passei com uma barriguinha de bebê e pense no seu comportamento. Longas noites são perfeitas para um show aconchegante e sua comida favorita. Isso é um prato estranho, feito de acordo com uma receita de sua avó alienígena. Hum! Adoro cozinha intergaláctica. Isso está me fazendo sentir falta de casa. Opa! Acho que a nostalgia foi cancelada. O que é essa coisa nojenta? A fruta alienígena está estragada. Eu preciso de frutas frescas. Na verdade, você poderia me trazer mais? Marte não está nem tão longe. Não vai demorar muito. Mas eu nem sei o que parece. Ahn... Parece um pouco com um tomate. Passe a perguntar a alguém no caminho. O apra Marte não fazia parte dos planos de Michael para o dia. Mas como ele pode decepcionar sua parceira? Encontrar uma fruta desconhecida em um planeta estranho. É uma tarefa complicada. Mas a sorte está do lado de Michael hoje. Eu realmente tive que viajar tantos anos-luz para isso. Espero que ela fique feliz. Mas ela não vai. Acontece que o tempo passa mais devagar em Marte. E Michael ficou fora uma semana inteira. Zizi está tão brava. Quem você pensa que é? Onde esteve? Michael não tem nada a dizer. A fruta é sua principal evidência. Eu não preciso mais disso, Michael. Você deveria ter trazido antes. Ah, é impossível agradá-la. Hum, quem precisava dessa fruta alienígena? Prefiro comer um galho. É uma delícia. Inacreditável. Quem diria? É bom quando um casal compartilha hobbies. Por exemplo, jogar videogame. Michael adora. Mas Zizi não é muito boa em seguir regras. Ela prefere jogar à sua maneira. Que técnica interessante de usar o controle. Yey! Eu venci! Zizi perdeu. O que a deixou furiosa. Ah, está ficando perigoso nessa sala. Opa! Alguém exagerou com os efeitos especiais. Fatality. Fatality. Fatality? Sim, não mexa com Zizi. Zizi, vence. Existe vida em Marte? Ah, onde você esteve? Tem até influenciadores lá, sabia? Zizi ainda segue alguns deles. Mesmo enquanto vive na Terra. Ela está interessada nas últimas tendências alienígenas. Ela está obcecada, na verdade. E isso está assustando Michael um pouco. Mas, Yey, não importa o que ela faça. Contanto que ela não esteja chateada. Existem muitas vantagens em viver na Terra. Aulas de yoga para gestantes, por exemplo. Zizi adora. Embora ela faça isso à sua maneira. Uma esteira? Não, não é necessário. Vou sentar no chão. Mas, ao contrário da mamãe alienígena, o tapete de yoga não pode limitar. Suas habilidades assustam as outras mulheres grávidas. Agora podemos praticar a troca de fralda do bebê. Nem todo mundo pode fazer isso na primeira tentativa. Para algumas pessoas, aprender leva muito tempo. Mas não para a Zizi. Ela não só vai trocar as fraldas, como também colocar o macacão por cima. Parece que Zizi será uma ótima mamãe. Muito em breve o bebê vai nascer. E não será mais possível dormir a noite toda. Mas isso virá mais tarde. E enquanto isso, boa noite, Zé. Eu te amo. E eu te amo. Do meu jeito. Ai, meu Deus. O que é isso? Uma cauda? Parece que Michael tem muitas surpresas pela frente. Gostou das nossas esquetes sobre gravidez entre espécies? Você acredita em alienígenas? Conte-nos nos comentários. E não se esqueça de curtir esse vídeo. Se inscreva no nosso canal e clique no sino. Não perca a sequência da nossa história alienígena no Trom Trom.